E a bola vai subir Ficou furtinho Vitor Ramalho morrendo, capitão da equipe Muito estranho lá de fora Ei bonita É muito demais Não, tá fora É sério, velho, eu vou começar a saltar aqui Demigente vem na Aladoma jogar Demigente vem na Aladoma jogar Demigente vem jogando na Aladoma jogar Vinaldo lançou pro 23 Alisson A bola saiu Passa o completo, o tempo para Passa o completo, o tempo para Saiu e continua Alisson pegou três Sai para sair, foi campeão Tem tudo pra dar sorte Tá mais saquinho É, eu já fui na Aladoma Gente nova E agora a garra totalmente renovada Para esse primeiro Campeonato Brasileiro O Marinho O Marinho acho que teve presente na Passa Alacajú Quero defender o seu tipo no ano passado Quarta-feira O Marinho O Marinho O Marinho Número 12 O Marinho O Marinho O Marinho Juntos com a finalidade dos treinos Vamos ver aqui Em campo O Marinho O Marinho O Marinho O Marinho O Marinho Não tem mais jogada ...formação... ...terceira pré-longa... ...temos falta na jogada... ...dezessete, agora... ...temos mais uma falta... ...falei do manuel... ...que ele vem aqui em toda a banda... ...que eu vou trazer uma informação para vocês... ...terceira para... ...opá... ...bote para gravar... ...mas está gravando não, né? ...está gravando ou está, Edverton? ...está com o recado... ...tá... ...a vez que os marinas é para o Pante... ...o Pante com o fio quase bloqueado... ...o retorno... ...o retorno... ...o retorno... ...o retorno... ...o retorno... ...o retorno... ...udar... ...opá... ...lá vem na cara... Ele entra na cara... ...elá vem na cara... Meu Deus! Vira o palco do meu! Vira o palco do meu! Vira o palco do meu! Boa! Boa! É isso, Rocha! Vamos achar o ano, vamos ver o que vai dar. O meu nome de Mochon, saiu, lá viu? Cadê o Jônia? Fluminão, só no meio! O meu que pegou! Boa! O que quer? O que quer? Sem Mochon, essa vez, foi uma corrida do meu vídeo, sabe que foi? Veio por fora, passou por um, três jardins ali, segura para sete. O dia é para o meu. Primeira para cinco Recife Marina. Não mudou a formação até agora, desde que entrou. Na segunda aposta de bola. Mochon, do Tadelo, número 11, aqui para o lado esquerdo. Está com o tempo, está com o tempo. Passa muito fora de a frente, lendo muito bem. Segunda descida, o Diego confirma. Diego confirma lá para o famoso pirulito. Bora! Bora, 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 bora! Lá vai, Juninho, passou! Lá vai, Juninho, passou! Lá vai, Juninho, passou! Tranquilo, daqui a pouco a senhora vem aqui. Terceira, da minhas contas, mais de 20 jardas. Quarta é, Juninho. Quarta é, Juninho. Puxou a bola, está procurando alguém. Lançou a resmo. Muita saltação! Formação, dois running backs. E lá, soltou para o questionário! Pronto! Vamos ver aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Lá vai subir pra lá, meu انbras! Comenzão! Recomendação da Dústia! Há uma Association da start of the smoking. A recomendação da cinema no meio zamroal, olha o momento aqui, não tem que ficar bem. Vamos ver aqui. Lá vai subir pra lá! Lá vai subir pra lá na academia. Obrigado. Primeira descida para aqui, já tem uns falda na jogada. Juninho dá para o guri. Guri vai tentando correr por fora. E lá vamos já para o segundo quadro. Segunda para oito, Prumarines. Lá vem Juninho com a bola novamente e vai seleçar. Balagão sai que correu, conseguiu se ligar da bola, lançou. Quase interceptado. Terceiro nesse Prumarines. Vocês não estão percebendo, mas está azeitando muito aqui João Pessoa. Tem algumas nubes aí, parece que está com o carro de chuvinho mais pesado. Lá vai Juninho todo com a bola. Bom bloqueio do Curi, lançou para o número 11. Incompleto. Passo incompleto para a doze jogou. Tentou pegar a bola, mas o passo foi incompleto. Bota fogo. Lá vem o ponto do Marines. Quase bloqueado. Thiago Espindola chegou muito perto. Alisson vai pegar a bola, ele pegou a bola. Lá vem o ponto de cima. Já está fazendo. A primeira da seleção, fazemos de passar para o VT, não se pôs. Mas o garoto comete. Vamos lá. Primeira para a dez. Está vendo o Rodrigo? Já procurou o Alisson aqui na frente. Alisson pegou a bola, passou por cima, passou por cima. Passe e levantou aqui no campo, pegou a bola. Tenta. Primeira para a vinte. Bota fogo os pés dos com a bola, quatro reciclitos espalhados Ele leva bem a defesa, chama os álcools, lá vem a blitz, aí sai correndo com a bola Rodrigo procurou, parece que ele está livre O caixa está querendo o caixão Rodrigo novamente chamando o álcool E parece que o caixão vai cair já já Rodrigo com a bola, procura o 17 aqui na ponta, bem aberto Agora a formação strong, subete lá à direita, primeiro 40 Lá vem o resto, tu tirou um Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É só pedir perdão Fazer uma alteração aqui no 11 do Marines é o Guto e não o Tadeu Opa, já tem flag na jogada Onde o meu povo procurou o Gustavo ou o outro não Procurou o número 80 O Pedro não vai cair Primeira para cinco, volta fogo espectro Opa, tem falta, tem falta, já vou upando ali, já vou upando A bola jogada Opa Opa P Salve o Rodrigo, recebeu a bola devagar no esterro e vai correr, vai correr Saiu do tempo Boa noite. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.